Olá, sou Francisco Carvalho. Vou-vos dizer um poema de Vinícius de Moraes, o chamado Poema Enjoadinho. Se me permitem, eu vou, enfim, assumir o sotaque, digamos, do brasileiro, que dá muito mais ênfase ao poema, que é muito engraçado. Então, filhos. Filhos? Melhor não tê-los. Mas se não temos, como sabê-los? Se os não temos, que de consulta? Quanto silêncio, como os queremos? Banho de mar, diz que porrete. Conjuge voa, transpõe o espaço, entra na água, fica salgada, se odifica. Depois, que boa, que morinaço que a esposa fica. Resultado? Filho. Depois, começa a porrinhação. Cocota branco, cocota preto, bebe amoníaco, come o botão. Filhos? Filhos, melhor não tê-los. Crentes prematuras, noites de insônia, plantos convulsos, meu Deus, salvai-o. Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não temos, como sabê-los? Filhos, que maciezas nos seus cabelos, o calor morno da sua carne, o gosto doce da sua boca. Chupa um gilete, bebe mais shampoo, até o fogo no quarteirão. Porém, que coisa, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Filhos e os morais.